O Timóteo Gomes, ele perguntou aqui o seguinte, eu gostaria de saber o que eles pensam sobre o papel da maçonaria e da sociedade secretas, não só na Revolução Francesa, mas em outras revoluções. Ah, legal, maravilha. Isso, isso, Timóteo Gomes, né, meu xará, tem o mesmo sobrenome aí que eu. É, Timóteo, isso é um grande debate na historiografia. A maçonaria, ela tem um papel importante no sentido de criar sociabilidades, de difundir ideias, mas desde a própria Revolução Francesa, alguns autores, geralmente contrários à Revolução Francesa, críticos, exageraram o papel da maçonaria. A maçonaria que conspirou pra fazer a Revolução Francesa. Então, isso, e aí você tem lá os primeiros a falarem isso, o Louis de Bonnard, enfim, a gente poderia voltar nessa historiografia. Então, é preciso tomar um cuidado, porque há muita gente que exagera e que tenta mostrar todo esse processo que eu tô mostrando pra vocês, que é muito complexo, como meramente uma conspiração da maçonaria. Não é. Mas, a maçonaria, ela tem um papel nas sociabilidades, na troca de ideias, no conhecimento entre as pessoas. E lembrar, eu acho que isso é uma coisa importante, que, sendo a maçonaria uma sociedade de escolhidos, selecionada, essas pessoas que estão debatendo essas ideias e estão contribuindo na difusão dessas ideias, muito provavelmente, ocupam postos importantes dentro da sociedade, sejam econômicos, sejam políticos, e, obviamente, conseguem transportar muito daquele debate que eles têm na loja maçônica, entre seus pares, pra dentro, efetivamente, das questões políticas ou econômicas ali da ordem do dia. Mas, presta atenção na narrativa que a gente vai fazer a partir de agora, Timóteo, pra você ver como é absurda essa tese que exagera o papel dessas sociedades de pensamento e o papel da maçonaria. Isso a gente pode aproveitar que ele tá no banheiro pra até comentar a relação entre o iluminismo e a Revolução Francesa. Porque, também, às vezes, na escola, vocês aprendem assim, ah, o iluminismo é a causa da Revolução Francesa, a culpa é de Rousseau. Mas, na verdade, a maioria dos iluministas abominariam uma ideia de revolução como a que aconteceu na França. Porque eles estavam defendendo, justamente, as reformas. As reformas. Lembra que o Montesquieu era um barão, era um nobre. O esquema que o Montesquieu propõe dos três poderes era um esquema que beneficiaria a nobreza. Que o Voltaire vai governar, e a gente não sabe, obviamente, porque a gente não pesquisou isso, talvez alguém tenha essa resposta, mas o Voltaire vai governar a Prússia ao lado do Frederico. Então, ele não tá alguém ali buscando romper com esses paradigmas. De maneira... Agora, aí você fala assim, mas eles vão citar Montesquieu na Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa faz uma apropriação revolucionária desses iluministas. Por isso que tem um grande historiador, na verdade, um dos melhores do mundo hoje, que é o Roger Chartier, que num livro que tem traduzido em português, chamado As Origens da Revolução Francesa e tal, o Roger Chartier, ele fala, o iluminismo não é causa da Revolução Francesa. É a Revolução Francesa que inventa o iluminismo como se fosse uma coisa só. Não inventa o iluminismo no sentido de que inventa aquelas ideias. Aquelas ideias, obviamente, existiram. Mas de que faz o uso revolucionário daquele conjunto de ideias, justamente. E torna elas a sua causa. A gente sempre brinca em história, nenhum autor é antecessor do outro. Então, nenhum autor inspira, é o autor que escolhe os seus antecessores. Ah, tá. Ele não é o antecessor por si só. Porque ele não é passivo dentro desse processo. Você produzindo qualquer coisa, você que escolhe as suas referências. Por isso que nós, historiadores, evitamos falar em influência. Por exemplo, Fidala, fala alguém que te influenciou, que você considera que te influenciou muito. Putz, na literatura, o Bradbury, o Asimov. Ótimo. Então, não é que o Asimov influencia você. É que você escolheu o Asimov, leu o Asimov e tornou ele sua influência. E quando você torna ele sua influência, a diferença é... Se você não tivesse lido o Asimov... Ah, sim, sim. Mas tem uma outra coisa importante. Eu imagino que a influência não seja o Asimov como um todo. Todas as obras, toda a vida. Não, algumas coisas que eu li dele. É isso. Você que inventou o seu Asimov de alguma maneira. Depende da sua ação. Depende de você. A ideia de influência, ela sugere uma passividade, né? Ah, eu tô aqui sendo influenciado pelo Asimov. Mas sou eu que busco nele o que me interessa. Interessante, né? Faz sentido, faz sentido. Isso é método na historiografia. Enfim, a gente tá aqui apresentando pro pessoal um pouquinho disso. Tá. Tchau. 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 Tchau.